Diferença da armadura longitudinal de sapata e bloco, engenheiro Carlos Rodes. Eu falei no vídeo anterior que eu tenho uma patinha aqui embaixo, na armadura longitudinal do pilar. Eu comentei anteriormente na aula de fundações que o ferro da sapata mergulha até o final e o estribo também desce até o final. Está bem claro aqui que o estribo mergulha dentro da sapata até o final, juntamente com a armadura longitudinal. Lembrando a vocês que a sapata eu preciso de uma camada de regularização para proteger essa armadura da sapata que fica aqui. No caso de um bloco de coroamento das estacas, a gente sabe que o bloco é amarrado por cima, aqui pelo topo do bloco. Eu já comentei em outro vídeo que eu não preciso que o pilar mergulhe até o final. Basta eu mergulhar aqui 40 do valor do diâmetro da armadura longitudinal. Veja que o estribo não precisa descer além do topo do bloco aqui. Então, isso facilita muito a colocação na obra. Então, veja a diferença aqui. Da sapata que o ferro longitudinal mergulha até o final, pois geralmente a altura da sapata é uma altura baixa, enquanto o bloco é uma altura muito alta. Ele é muito rígido, então ele tem muita altura. Então, eu tenho que saber quando é uma sapata e quando é um bloco de coroamento das estacas, para fazer corretamente a saída de pilares. Aqui é aquele primeiro pilar que eu mostrei a vocês. Só que agora eu estou mostrando ele por inteiro. Esse primeiro lance aqui, a gente analisou geralmente a distância entre uma laje e outra. Chamamos de lance do pilar. Então, por exemplo, esse pilar que está aqui na tela, ele tem dois lances. Tem o primeiro lance, que é esse aqui. Vou colocar um espaço que vai daqui até aqui. E o espaço do segundo lance, que vai daqui até aqui. O transpasse, já expliquei. Então, aqui temos uma noção do pilar do início até o fim. Veja que aqui no último lance, veja que o ferro não passa. Veja que não tem transpasse aqui. Então, como é que eu faço para calcular esse comprimento daqui até aqui? Aí, geralmente, eu tiro uns 3 a 5 centímetros. Então, por exemplo, esse aqui tem 310 centímetros. Daqui, do primeiro teto até o segundo teto. Eu tirei 5 centímetros. Então, fica 305 centímetros. Então, essa armadura fica 305 centímetros. Olá, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Robbins. Então, se você ainda não é inscrito em meu canal, aproveita para se inscrever para não perder nenhum vídeo. E deixe o seu like para fortalecer o canal. Era isso que eu tinha, pessoal, para falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu subo vídeo aqui em meu canal. Segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, às 19 horas. E aos domingos, sempre, às 7 horas da manhã. Até a próxima. E aos domingos. O que é isso?